Fala, galera! Vamos falar hoje de Gênesis capítulo 26. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 26, a gente vê Deus confirmando a promessa que ele fez pra Abraão, para Isaac. A gente vê também que Isaac enriquece muito ali em Gerar. Já falamos de Gerar antes, já falamos de Abimelec, de Ficol. Falamos de tudo isso em outros vídeos. E a gente vê também o casamento de Esaú. Parte muito importante do capítulo, parte muito importante do que a gente vai estudar aí para os próximos capítulos. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. O capítulo começa com Deus confirmando a promessa que ele tinha feito pra Abraão. Dessa vez ele confirma pra Isaac. Nos versículos 4 e 5 a gente lê o seguinte. E multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Esse texto é maravilhoso, dá pra gente meditar nele por muito tempo. Mas basicamente o que Deus está falando aqui pra Isaac é, olha, a promessa que eu fiz pro teu pai vai se cumprir também na sua vida porque ele foi obediente a tudo que eu mandei, aos meus mandamentos, aos meus preceitos, aos meus estatutos, às minhas leis. A lei não havia sido dada ainda. A lei é dada pra Moisés. Mais pra frente, né? A gente ainda nem chegou em Moisés. A lei é dada pra Moisés. Então quais foram essas leis que Abraão guardou? Claramente Deus está falando sobre tudo o que ele pediu para Abraão. Tudo o que Deus pede pra Abraão, Abraão faz. Abraão sai da casa dos pais. Abraão não vai pra um dos lugares que Deus falou pra ele não ir. Abraão obedece a Deus em todo o tempo. Então Deus diz que a promessa se cumpre porque ele foi obediente. Isso é um ensinamento muito importante pra gente, galera. A gente precisa obedecer a Deus. Abraão não tinha a lei de Moisés. Abraão não tinha a Bíblia, a palavra. O que Abraão tinha era a voz de Deus. Nós temos a palavra, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós temos os cultos. Nós temos livros e canais do YouTube e podcasts onde a gente aprende a palavra. A gente tem o Espírito Santo. Tudo o que a gente precisa pra aprender sobre o que Deus espera de nós, o que ele pede pra nós, tá na nossa mão. Às vezes ele inclusive fala conosco através do Espírito Santo e nos dá direções específicas. O que nós devemos fazer em todo o tempo é obedecer ao Senhor. Obedecer. Quando a gente lê, por exemplo, Jesus falando, ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame ao seu próximo como a você mesmo, a gente precisa obedecer. A gente precisa refletir o que significa isso pra nós e obedecer. Quando a gente vai pra um culto, ou uma pregação, e Deus fala conosco através daquela pregação, a gente precisa obedecer. Porque, tava até falando disso ontem com um amigo, né, com o meu pastor, e a gente tava comentando sobre alguns casos, né, onde Deus fala que a gente tem que obedecer, gente. Quando Deus fala, cumpre a nós obedecer. Daí a gente vê depois que Isaac vai habitar em Gerar. Gerar uma terra de Filisteus, onde o rei era Abimeleque. Não é o mesmo Abimeleque que encontrou com Abraão. Provavelmente Abimeleque ou era um título, ou era um nome que foi passando de um rei pro outro. Isso era bem comum, né? Alguns teólogos acreditam que era um título. Não é o mesmo Abimeleque, mas é a mesma terra, é a mesma posição. Abimeleque era rei na terra de Gerar. Isaac vai habitar em Gerar, uma terra de Filisteus. E lá ele enriquece muito. Nos versículos 13 e 14 tá escrito assim. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os Filisteus o invejavam. Ele já tinha herdado tudo o que tinha do pai. Tinha passado por um probleminha, né? Foi até Gerar, mas já foi pra Gerar um pouco rico. E lá ele enriqueceu ainda mais. E os Filisteus, que moravam em Gerar, começam a ficar com inveja dele. Porque ele não era Filisteu. Ele era estrangeiro pra aquele povo. Mas ele começa a enriquecer na terra de Gerar. E daí começa um problema com os poços, né? Abraão tinha cavado poços. Aqueles poços eram de propriedade de Abraão. Abraão tinha garantido isso. E os Filisteus começam a entulhar esses poços. Os poços, como a gente já falou em outros vídeos, eram importantes pra que o gado de Isaac tivesse água. Pra que eles também tivessem, né? Mas pra que o gado de Isaac, que era muito, tivesse água. Então quando os Filisteus, por inveja, começam a entulhar esses poços, o gado corria o risco de ficar sem água. Então eles, por inveja, fazem isso. Isaac cava outros poços. Os Filisteus vão lá, reclamam aqueles poços, falam que aqueles poços são deles. Até que em um determinado momento, Isaac cava um poço e os Filisteus já não brigam com ele por isso. A gente lê lá no versículo 25 o seguinte. Então, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então quando esses problemas se encerram, Isaac adora a Deus. Olha que ensinamento maravilhoso que a gente tem aqui, né galera? Nos momentos onde nós somos abençoados, é necessário que nós adoremos ao Senhor. Quando Deus está nos abençoando, quando nós estamos prosperando, quando nós estamos progredindo, quando os problemas se resolvem, é importante que nós adoremos ao Senhor, que nós entreguemos ali em oração, a nossa adoração, o nosso louvor, a honra e a glória para Deus. Nos momentos de dificuldade, oramos, agradecemos, pedimos que Deus nos ajude. No momento onde prosperamos, no momento onde os problemas se resolvem, nós adoramos ao Senhor. Também estava conversando sobre isso ontem com o meu pastor, falando sobre isso, né? Que às vezes nós estamos num momento tão bom da vida, onde as coisas vão tão bem, que a gente esquece que quem nos colocou ali naquele lugar de tranquilidade foi o Senhor. E a gente pode correr o risco de começar a achar que é a gente, que a gente sabe fazer, que a gente está dando certo. E não é a gente, né galera? Se somos abençoados, é porque o Senhor nos abençoa. Se estamos dando certo numa determinada área, é porque o Senhor nos abençoa. Toda a honra e toda a glória são do Senhor. Nos momentos bons, precisamos adorar o Senhor. E por fim, aí a gente vê o casamento de Esaú, né? Ali nos versículos 34 e 35, está escrito assim. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elom, Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. A gente falou disso no vídeo anterior, né? Sobre Gênesis 25. E aqui a gente vê isso acontecendo de novo, né? Esaú se casa com duas mulheres, duas mulheres do povo Eteu. O povo Eteu, ao que tudo indica, eram os filhos de... Surgiram a partir de Cã, da linhagem de Cã. Cã era filho de Noé. Noé teve Sem, Cã e Jafé. Se você está acompanhando o estudo, você deve lembrar disso. Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem gera o povo que vai vir até Abraão. Gera essa linhagem que vai vir até Abraão. Cã é um filho que... Acontece algumas coisas ali com Noé, acho que você lembra disso, né? Então ele é amaldiçoado e surge o povo de Cã. Surgem vários povos a partir de Cã, né? Os Eteus são um dos povos que surgem a partir de Cã. Ou seja, era um povo bem diferente do povo ali de Isaac. Dos semitas, né? Dos filhos de Sem. Era um povo bem diferente. Então quando Esaú vai até o povo Eteu e se casa com duas mulheres do povo Eteu, Isaac e Rebeca falam que não era pra ter feito isso. Mais uma vez a gente vê Esaú aqui trocando o que é eterno pelo que é momentâneo. Trocando o que é espiritual pelo que é natural. Deveria ter tido a bênção dos pais para esse casamento. Ao invés de atropelar o processo todo. Esaú já tinha feito isso com a questão da primogenitura. Faz aqui de novo. E de novo a gente fala sobre esse assunto, né? Não trocar o que é eterno pelo que é momentâneo. Não trocar o que é espiritual pelo que é natural. Não fazer esse tipo de atitude. Não ter esse tipo de atitude em discordância com os pais. Ou de maneira que os pais não abençoem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, galera. Gente, é isso. Esse capítulo 26 é um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho menos de assuntos. Mas um monte de coisa importante pra gente aprender aqui. Então, releia esse capítulo 26. Se for necessário, assiste o vídeo de novo aí. Mas releia pelo menos o capítulo 26. Ore pra que o Espírito Santo fale com você. Mas falando de oração, vou morar aqui também, né? Feche seus olhos, cure sua cabeça. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por mais esse momento que nós tivemos aqui de compartilhar a tua palavra. De aprender um pouco. De fazer um estudo um pouco mais aprofundado na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Cada pessoa que está aqui ainda assistindo o vídeo. Que a tua poderosa mão esteja sobre nós. Que o teu Espírito Santo fale com cada uma dessas pessoas. Ensinando a tua palavra, não apenas na mente, mas também transformando esses ensinamentos em atitudes. Numa transformação de caráter, Senhor. De maneira que nosso caráter esteja cada dia mais conformado com o de Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Continua nos abençoando e falando conosco. Em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Já sabe que aqui na descrição do vídeo está cheio de link interessante. Versículo que a gente usou. Um monte de coisa para você continuar estudando. Deus abençoe a sua vida. Paz. Em Gênesis 26, a gente vê o quê? Não lembro. Ah, tá.